Estamos de volta, torcedores dos canais ESPN, está chegando a hora, sejam todos bem-vindos no estádio de onde falamos ao vivo. Você, fã de esportes dos canais ESPN, já está convidado a participar conosco, use o Twitter pela rede social, você digita lá a hashtag ESPN e você faz com a gente este momento especial. Com a bola dominada, desarmado ele fica sem a bola, ajeitou, toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem, toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Ligação, defesa, ataque, falta cometida. Ficou com a bola ali, toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem, ficou com a bola ali. No mano a mano, é perigo, desvio! Consegue se antecipar a marcação, nós estamos revendo, olha o pique de se posicionar bem. Vai todo para o ataque, vai todo para o ataque. Pegou de primeira, na trave! Um lance perigoso atrás do outro, botou veneno, botou curva na finalização. Bonita recuperação ali. Tem o campo aberto para contra-atacar. Com dificuldades, mas trabalha, trabalha bem. Impedimento confirmado, tudo rapidinho, sem estardalhaço, sem festa, sem bolinho de jogadores em volta do juiz. É o esticão. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Com a bola dominada. Obrigado pelo carinho da sua participação, ESPN. Obrigado pelo carinho da sua participação, ESPN. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Bonita recuperação ali. Esticão para o contra-ataque. Com a bola dominada. Mais uma interceptação para a conta. Mais uma interceptação para a conta. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. É o esticão. Mais uma interceptação para a conta. Com dificuldades, mas trabalha, trabalha bem. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Recebeu, tem espaço. No mano a mano. É perigoso demais. Jogada lá pela esquerda. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Olha o toque em profundidade. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero por enquanto. Já está valendo. Segundo tempo com bola em movimento. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Ele bate! Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Ficou com a bola ali. Ficou com a bola ali. Vai todo para o ataque. Vai todo para o ataque. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Fez a falta e pediu desculpas. Bem aberto. Com a bola dominada. Recebeu, tem isso. Ele bate! Apenas lateral. Do apoio. Ele faz a ligação. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. O árbitro mandou seguir. Tem o campo. Gol! E pegou um torpedo. Bateu bonito. Você está revendo aí. Ajeita o corpo e fuzila. Para arrancar aplausos e sorrisos. Senhoras e senhores. Ó! 1 a 0. Do apoio. Mais uma interceptação para a conta. Aponta ali uma nova substituição. Ainda o time trabalhando. Ele bate! No mano a mano. É perigoso demais. Ficou com a bola ali. Ligação, defesa, ataque. Com a bola dominada. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Falta cometida. Ele bate! Obrigado pelo carinho da sua participação na ESPN. Mais uma interceptação para a conta. Ajeitou. Ele bate! Obrigado pelo carinho da sua participação na ESPN. Com a bola dominada. Botou na frente, bom passo. Com a bola dominada. É o esticão. Fez a falta e pediu desculpas. cartão amarelo. Cartão amarelo. Desarmado. Ele fica sem a bola. Fez a falta e pediu desculpas. Fez a falta e pediu desculpas. Fez a falta e pediu desculpas. Vai terminando o jogo. Acabou. Coloca ponto final. Ponto final.